Cadastrar no aplicativo do Burger King. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende o passo a passo de como se cadastrar pelo aplicativo do Burger King. Antes disso, te convida a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados a aplicativos e assuntos relacionados. Caso tenha dúvida em algum tipo de assunto específico, vou deixar agora no card a playlist com outros vídeos. Então nesse vídeo você aprende a baixar, instalar e se cadastrar no aplicativo do Burger King para aproveitar as promoções. Então o processo é bem simples, tá? Eu já tenho o aplicativo instalado, é esse o aplicativo, mas caso você não tenha, você precisa ir na sua loja de aplicativos, iOS Store ou Play Store. Então vou aqui na minha Play Store e você vai digitar Burger King, tá bom? E vai instalar esse aplicativo, Burger King Brasil. Depois de instalar, você vai clicar em abrir e ele vai pedir um tipo de cadastro. Ele avisa que tem vários descontos, tá? Vou fechar aqui. E ele pede para se cadastrar. Você pode entrar com o seu celular ou você pode entrar com o seu e-mail. Então você vai escolher que tipo de informação você quer passar para entrar aqui no aplicativo. Você também pode usar o seu Facebook ou o seu e-mail, tá bom? Então eu vou entrar aqui com o meu número de celular. Vou colocar aqui o DDD, o número do meu celular, depois clicar aqui embaixo em continuar. Vai chegar aqui um token de validação, vou esperar chegar. E já chegou. Vou colocar aqui o meu CPF agora, depois clicar em continuar. E pronto, galera. Já estou aqui no aplicativo do Burger King e você pode escolher algumas opções como os cupons disponíveis, os cartápios disponíveis, os restaurantes disponíveis e também o delivery. E aqui embaixo você vê o Clube BK. Quanto mais você compra aqui no aplicativo, mais pontos você ganha no clube. Então caso tenha dúvidas, vou fazer mais vídeos a respeito nesse aplicativo do Burger King. Já fez seu pedido pelo aplicativo? Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!